O meu destino é o único O meu destino é o mundo Minha alegria, inverno em pleno verão Minha tristeza, se chama solidão E no outono, o meu amor te espera Com beijo e sabor cereja Cereja da primavera Ai, meu amor Beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cereja Meu amor Beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cereja Meu amor, beijo e sabor cerejeira Meu amor, o meu destino é o mundo Minha alegria, inverno em pleno verão Minha tristeza, se chama solidão, solidão E no outono, o meu amor te espera Com beijo e sabor cereja, cerejas da primavera Ai meu amor, beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cereja Meu amor, beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cereja Beijo e sabor cerejeira Beijo e sabor cerejeira